Boa tarde pessoal, esse é o quarto e último CD dos 9 do Coldplay que eu comprei, Biba La Vida E eu vindo hoje pela manhã para poder gravar esse vídeo, ficou claro para mim porque ele foi o último álbum que eu comprei dessa banda Se o anterior eu gostei bem, o X&Y, eu daria nota 9 para ele, esse eu trouxe 5 ou 6 de boa vontade Fui ouvindo, tinha uma faixa só que eu achei melhor, o resto é bem mediano e para mim o Coldplay perdeu interesse Os outros 5 álbuns são fáceis de encontrar, o CD já vi várias vezes para vender, até usado Talvez um dia eu compre, aqui está a banda, não sei o nome deles, anunciou o Chris Martin Que eu acho que tentou ser uma espécie de segundo Bonovox, um Bono mais novo em certos aspectos Apesar da promessa aqui de uma revolução, esse daqui é um quadro, se não me engano, Eugène Delacroix A revolução, aqui é a Mariane, símbolo da revolução francesa, esse é um quadro sobre a revolução de 1830 Se não for na legenda, eu sempre coloco legenda, eu ratifico ou retifico o que eu falei Está aqui o álbum, CD, aliás Muito bem produzido, muito arquitetado, muito planejado, muito feito com um público mal simpaticinho de alta classe média Ao meu ver, não sei lá fora, mas aqui no Brasil isso ficou bem claro para mim Um som bem de público de shopping Com aparente militância correta Bom, o Chris Martin foi se tornando um cara meio malinho, do meu ponto de vista E música mesmo, assim, não é mal feito, não é ruim de todo, entendeu? Mas assim, foi ficando um negócio bem planejado, bem imprevisível E eu imagino que os outros álbuns, os outros CDs não sejam muito diferentes Esse aqui ainda está nos que venderam tipo 10 milhões pelo mundo afora Então, a pena, porque a Rush of the Blood to the Head começou muito bem esse século Eu já achei ele assim, nossa, esse álbum tem tudo para ser um dos 100 melhores álbuns desse século que inicia E depois o Coldplay é uma banda que eu podia ter gostado mais Talvez a primeira banda, o primeiro álbum ainda é do século passado Talvez a primeira banda desse século aí que eu pensei que eu poderia me tornar um fã e tal Mas acho que não foi muito adiante, né? Então, é isso aí, né? O meu vídeo, o meu canal, eu falo de tudo que eu comprei Seja bom, seja ruim Tem vídeo todo sábado e toda quarta, às quatro da tarde Se você não está inscrito, se inscreva, por favor E dá o like se você acha importante a gente ficar comentando os CDs do álbum E falando a verdade, né? Não ficar com chansar com ninguém, não Um abraço para vocês e até a próxima